Hora de falar de eleições, porque a convenção do PL, o Partido Liberal, está acontecendo nesse momento aqui em Curitiba. Então a gente volta a falar com o repórter Eric Mota, que tem informações pra gente. Eric, boa noite pra você. Havia uma expectativa de que o partido confirme apoio à reeleição do governador Ratinho Júnior e lance um candidato ao Senado. Confirma pra gente. Exatamente, Simone. Muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. O evento começou com uma hora de atraso e o partido vai oficializar por aqui a candidatura de cerca de 55 candidatos a deputados estaduais e 31 nomes para a candidatura a deputado federal. Mas esse número pode ser reduzido, porque a gente confirmou aqui nos bastidores, a informação é de que o partido não conseguiu cumprir a cota obrigatória de candidatura feminina. Então está revendo e enxugando essa lista neste exato momento. Porém, o partido já confirmou o apoio à candidatura à reeleição do governador Ratinho Júnior e o nome de Paulo Martins para o Senado. Paulo Martins, inclusive, é um nome apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro e ele falou com a gente sobre esse apoio. Vamos ouvir. Eu sou um deputado que sempre ajudei o presidente Bolsonaro, o governo do presidente Bolsonaro, a defesa dos mesmos valores que o presidente Bolsonaro defendeu na campanha de 2018 e que o governo busca implementar. Então o apoio dele acaba ajudando as pessoas a identificar que lado que a gente está. As autoridades seguem chegando por aqui. A gente fica de olho com qualquer novidade ou volto a chamar. Volto para vocês aí no estúdio. Tá certo, Eric. Obrigada pelas suas informações. Boa noite por enquanto. Valeu, Eric. Simone, agora então eu vou conversar com o Marcos Souza, porque toda essa transformação no mundo político rendeu pano para manga nesta quarta-feira. Paulo Martins, confirmado, mas por causa das alianças políticas, várias candidaturas ao Senado, Mike, foram praticamente detonadas. Eu quero inclusive chamar uma arte que a gente preparou aqui para o pessoal de casa também ficar por dentro dessa discussão. E aí eu te pergunto, César Silvestre e Álvaro Dias, o que eles têm em comum? Boa noite para você, Mike. Nada pelo contrário. Boa noite, escola. Boa noite, Simone. Boa noite a você que nos acompanha. Um derrubou o outro. César Silvestre ganhou o prêmio de azarão do ano nessas eleições. Vamos lá. Ele queria ser governador. Estava no Podemos, partido de Álvaro Dias. Saiu de lá dizendo que Álvaro não deixaria ele ser candidato. Foi para o PSDB. Nuninho Tucano tentou ser candidato ao Palácio Iguaçu. Não conseguiu. Aí seria candidato ao Senado. E aí, Álvaro Dias reapareceu na vida dele. Dias fez um acordo nacional, ganhou o apoio do PSDB para o Senado e tirou justamente quem? César Silvestre da disputa. Álvaro Dias e César Silvestre definitivamente não foram feitos um para o outro. Silvestre disse a apoiadores que ainda não sabe o que vai fazer. Tem uma reunião amanhã com a direção nacional do PSDB que deve ajudar a decidir o futuro dele. Quanto ao Álvaro Dias, ele se reinventou. Agora, nos últimos minutos reservados à formação de alianças, ele conseguiu um apoio muito importante, o PSDB, que teve a promessa que também terá na sua aliança uma coalizão de partidos. E esse apoio do PSDB não será só burocrático, só tempo de televisão. Ele será de corpo e alma, como me disse o militante Tucano, de alta plumagem. Então, o partido promete se envolver na campanha dele. Álvaro Dias, portanto, deve ter o apoio de dois ou três partidos. O veterano se reinventou e mostrou que está ou no jogo, como se diz por aí, escola. E não para por aí. Não para não, até porque o silêncio do Álvaro Dias disse muito nessas últimas semanas. Mas aí tem uma outra tela que a gente preparou, porque tem a Lula sorrindo para a Aline Sleutis com uma cara um pouco mais fechada, ela pode ser induzida, Maia, que é ficar do ladinho de quem ela sempre criticou, o próprio Lula? Sabe aquela história que em política vaca voa? Eu vou dizer o seguinte, a vaca está taxiando na pista. Em uma reviravolta, o PROS, que é o partido da Aline Sleutis, trocou a direção nacional depois de uma decisão judicial. Tirou o presidenciável Pablo Marçal da disputa e vai apoiar o PT. Isso mesmo. O partido de Aline Sleutis, uma das bolsonalistas mais estridentes que conhecemos, está aliado com Lula. Já pensou como é que vai ser esse palanque, Eduardo Escola? Olha, hoje, dia 3 de agosto até o dia 5, quando acaba todo o período de convenção, vai ter muita notícia ainda para a gente ver essa transformação acontecer. Só para trazer informação, eu falei com a Aline Sleutis, ela falou que mantém a candidatura mesmo, mesmo diante do palanque com o PT. Então, eu estou curioso para saber como é que será essa campanha. Nós avisamos aqui, né, Simone Escola, que a campanha do Senado seria animada, mas confesso que nem eu achei que ia ser tão animada assim. E a gente vai continuar acompanhando para trazer os detalhes para você. Maica, até amanhã. Obrigado. Até. Valeu. E agora nós vamos lá para fora ver mais...